Música Lá do B, chegou a sua hora, pode me dizer ao pé, pra botar vocês pra cá Lá do B, chegou a sua hora, pode me dizer ao pé, pra botar vocês pra cá Lá do B, chegou a sua hora, pode me dizer ao pé, pra botar vocês pra cá Lá do B, chegou a sua hora, pode me dizer ao pé, pra botar vocês pra cá Lá do B, chegou a sua hora, pode me dizer ao pé, pra botar vocês pra cá Lá do B, chegou a sua hora, pode me dizer ao pé, pra botar vocês pra cá Lá do B, chegou a sua hora, pode me dizer ao pé, pra botar vocês pra cá Lá do B, chegou a sua hora, pode me dizer ao pé, pra botar vocês pra cá Lá do B, chegou a sua hora, pode me dizer ao pé, pra botar vocês pra cá